Diz que Josias quando fez a reforma acabou com isso E o lugar se transformou num depósito de lixo Que as pessoas levavam o lixo pra lá e ficava queimando 24 horas por dia aquilo Queimava o tempo todo Porque as pessoas jogavam lixo e ficavam queimando, certo? Então essa expressão usada de que ficava queimando para sempre É uma alusão a esse vale de Inô Mostrando que as abominações de Babilônia Mostrando que essas pessoas que adorarem a besta e a sua imagem Eles serão queimados e derrotados e atormentados Como era lá no vale de Inô Agora, a expressão para sempre quer dizer Não quer dizer que eles vão queimar pelo resto da vida Mas quer dizer que eles vão queimar e acabar para sempre Tem o contexto de fim E a palavra no original usada grega é aionion Que é uma palavra que diz que você queima por um período de tempo Se a expressão fosse que ia queimar por um lugar de tormento no universo de Deus A palavra grega usada seria outra, não seria aionion Por exemplo, quando Paulo diz assim Jesus Cristo será o nosso intercessor para sempre Jesus vai ser o nosso intercessor para sempre? Não vai? Mas a palavra usada aqui é aionion Que Jesus vai ser o nosso intercessor enquanto durar o julgamento É um período de tempo Enquanto durar, ele é o nosso intercessor Então não há no universo de Deus Um lugar de tormento para sempre A palavra usada aqui é aionion Que quer dizer o seguinte Que os ímpios Vai descer fogo do céu e enxofre E vai consumir eles por um período de tempo Por um período de tempo E aí é por isso que a Bíblia diz Cada um vai receber a sua recompensa de acordo com as suas Quem pecou muito vai queimar muito Quem pecou pouco vai queimar pouco Por isso vale a pena viver dentro da igreja Mesmo que esteja com o adutério escondido Mesmo que esteja com os pecados escondidos Porque no dia do fogo da ilha de Deus e da destruição Vai queimar rápido Porque ainda vinha a igreja e tudo O que está lá fora gozando Indo para as baladas Aproveitando o bandido que está matando Esse vai queimar mais E Satanás vai ser útil e vai ser queimado Porque a expressão grega Quando nós lemos no original A gente vê que há uma delonga Na queimação e no ardor E aí vem o tormento E daí a expressão do tormento Mas meus queridos Eu queria terminar a mensagem dessa noite Falando para vocês do versículo 12 E o versículo 12 é maravilhoso Porque essa mensagem do versículo 12 Ela dá as características dos cristãos dos últimos dias Ela dá a característica do povo Que vai pregar destemidamente a mensagem do terceiro anjo Sem temor, com agressividade Eles vão se levantar e vão explicar as profecias da besta E da sua imagem Aqueles que não conhecem Alertando o mundo De que está se aproximando o grande dia de Deus Vejamos algumas características A primeira característica é Que aqueles que vão pregar essa mensagem Eles permanecem fiéis ao testemunho de Jesus Sua fé não está fundamentada nos seus próprios atos Mas está fundamentada em Cristo Jesus Sua fé não está fundamentada em circunstâncias Se são favoráveis ou não são Sua fé está fundamentada em Cristo Jesus Segunda coisa Eles guardam a fé de Jesus Apocalipse capítulo 14, versículo 12 Queridos irmãos Para estes que guardam a fé de Jesus A religião é a vida A religião não é uma parte da vida A religião é a vida E a crença está relacionada com a prática A fé está ligada à obediência Eles vivem pela fé em Cristo Jesus Eles descobriram que os grandes ensinos da Bíblia Precisam ser praticados e aplicados na vida diária Vivendo uma vida dinâmica Os cristãos hoje estão tendo um grande problema para estudar a Bíblia Eu que acho engraçado é o seguinte É que andam criando Bíblia de todo tipo aí Bíblia na linguagem de hoje Para o cara ficar interessado em ler a Bíblia Agora tem a Bíblia ilustrada Outro dia eu vi uns livros da Bíblia em poeta Tudo em forma de linguagem de poeta É tanta loucura aí para o povo ler a Bíblia E ninguém está lendo a Bíblia Irmãos nós estamos no tempo de buscar a palavra do Senhor Enquanto se pode achar Porque vai chegar o tempo que você vai sentir fome da palavra de Deus E você vai ter uma Bíblia adulterada que você não pode estudar Você não vai poder confiar A terceira coisa desse grupo que prega a mensagem do terceiro ano Terceiro anjo é que eles obedecem os mandamentos de Deus por amor Não por obrigação A vida cristã não pode ser uma obrigação A vida cristã tem que ser por amor E o amor é fruto de uma experiência com Deus Quando nós conhecemos a Deus O resultado dessa experiência com Deus É amor É muito amor Meus queridos tem havido muita falta de amor no meio do povo do advento Tem havido palavras ásperas Dureza Nós realmente precisamos conectarmos mais com Deus E aprender desse amor maravilhoso Pelo qual Deus nos amou Afim de que nós possamos amar mais uns aos outros Esse grupo que vai pregar a mensagem do terceiro anjo Eles partilham a mensagem do evangelho eterno pelo mundo Apocalipse 14, 6 Eles atendem a convocação do primeiro anjo De pregar a mensagem do evangelho Jesus morreu pelos nossos pecados E agora há um poder que pode transformar a nossa vida E a vida daqueles que estão em pecado E a nossa missão é apregoar essa mensagem É levar essa mensagem adiante Mas sabem meus queridos Muitas vezes nós não queremos pregar o evangelho Algumas pessoas dizem pra mim assim Que tem medo de pregar o evangelho Eu também já tive medo de pregar o evangelho Há pessoas que não dão estudos bíblicos Aí não sei dar estudos bíblicos Eu nunca ganhei uma alma pra Jesus Eu tenho uma senhora da minha igreja Ele é um homem correto, muito cristão E tudo E ele é um homem assim Que ele Ele é muito sincero E um dia ele chegou pra mim em lágrimas Com o coração angustiado Ele disse Pastor, há uma coisa que está pegando na minha alma Há uma coisa que dói na minha alma Eu falo Ele disse Pastor, eu tenho quase 25 anos de adventista E nunca ganhei uma alma pra Jesus Eu nunca ganhei uma alma pra Jesus Você já salvou alguém do pecado? Você já salvou alguém da miséria? Há milhares e milhares de pessoas Pessoas caídas pela sarjeta por aí afora Pessoas metidas nas drogas Pessoas divorciadas Pessoas sofridas Pessoas abandonadas Pessoas que querem uma palavra de amor Pessoas que querem uma palavra de carinho Pessoas que precisam de esperança Nós estamos calados Temos medo de falar Medo de estudar a Bíblia Eu me lembro de uma história Que eu vi o pastor Jonas Arraes contando Que ele disse que Ele estava fazendo uma pregação em Curitiba E no sábado pela manhã Ele fez um apelo pra cada membro Pegar uma Bíblia e um curso bíblico Estudar a Bíblia com alguém E os diáconas então começaram a distribuir as Bíblias E o povo atendendo o apelo E de repente no meio dos que atendiam o apelo Vinha uma mulher E ela chegou e o diácono disse Não, eu não vou ler a Bíblia e o curso bíblico não Ela falou, por que não? Eu atendi o apelo Pessoas não sabem ler Por que será que é a Bíblia e o curso bíblico Se a pessoa não sabe ler? Ela falou, eu não sei ler Mas eu quero estudar a Bíblia com alguém E ele falou, não, eu não posso dar E aquilo que o mal está ali na frente E o diácono olhou para o pastor E o pastor palestou a cabeça e o diácono deu E ela pegou a Bíblia toda feliz Sem o da igreja Ela não sabia ler Nem aquele da história do bíblico Mas ela teve uma ideia Ela chegou no domingo pela manhã Bateu na casa da vizinha Disse, fulano, ontem lá na minha igreja Teve um apelo Um apelo para estudar a Bíblia E eu estou aqui com a Bíblia e a lição Mas eu não sei ler Você podia ler a lição e passar para mim E estudar a Bíblia comigo E a vizinha disse, claro Maria, eu te ajudo Vem aqui E eu estudar a primeira lição Quando terminar a lição Domingo que vem você pode ler a segunda para mim A gente vai fazendo uma por semana Que eu não quero perturbar muito você Fulano, eu posso fazer a segunda também, Maria E toda semana foi fazendo E quando terminou o estudo da Bíblia Que a vizinha se batizou Amém? Ela pegou a Bíblia Pegou a outra lição E foi para a vizinha do outro lado Uma pessoa que não sabe ler Simplesmente colocou no coração Que queria salvar pecadores Da desgraça e da miséria Simplesmente decidiu pescar No aquário de Satanás Se tornar pescadores de homens E decidiu pregar o Evangelho Falar do amor de Jesus Meu querido Você precisa fazer alguma coisa para Cristo Não há segredo Ainda hoje Eu quando dou estudo da Bíblia Que eu pego a folhinha E tenho que seguir ela Porque eu não tenho boa memória Se eu não seguir a folhinha Eu me perco É ler a pergunta E a resposta da Bíblia E se é uma pergunta que não sabe A gente anota E vai perguntar para o pastor E traz na semana que vem É assim É simples Agora a gente tem que querer A gente tem que sentir desejo A gente tem que ter o coração ardendo na mensagem A gente tem que salvar os pecadores Nós muitas vezes ficamos no meio do criticismo Mas não fazemos nada para Jesus Sabe meus queridos O tempo está chegando As mensagens proféticas estão se cumprindo Agora é o tempo Eu lembro uma vez que A minha filha Quando ela fez 18 anos Ela não viu eu sair na sala E ela estava com as malas E disse Pai eu vou embora E até hoje eu cumpri tudo o que você queria Obedeci você Fiz tudo o que você queria Fui boa filha Ia para a igreja todo sábado Agora eu vou viver a minha vida Agora eu sou de maior Agora eu vou embora E pegou as malas E ia saindo E eu disse Minha filha Aí se eu vou para a Flórida Eu quero morar no Sunshine State Eu não quero morar aqui no Texas Eu falei